Neste domingo, 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa, em que comemoramos a libertação dos filhos de Israel do cativeiro do Egito e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Também uma data muito especial ao vereador Marcel Castro, que comemora exatamente um ano de sua alta hospitalar, após vencer o coronavírus. Ele esteve exatamente 14 dias internados e passou 3 em UTI. Como uma das prioridades, nós interrompemos a leitura para a recepção de Vossa Excelência com muita alegria. Fica registrado o sentimento de alegria e louvor a Deus por essa grande vitória em sua vida. Feliz Páscoa a todos.